Música Hey hey, Battle Bay, fala galera que assistiu meu canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Daniel Bastos, pra quem já me conhece, estamos junto com mais um vídeo aí, ó Estou aí jogando na conta de quem? Do Pedro Mises, meu parceiro, hoje o vídeo vai estar top Ele juntou aí 3.900 pere, nós vamos estar fazendo a abertura desse baú Vamos estar chamando uma batalha primeiro, antes de trabalhar no baú Olha só quem veio aí, o monstro aí na batalha Orpheus, o monstro Então vamos lá, tá aqui jogando na conta do meu parceiro, tá mandando um salve pra ele Pedro Mises, o cara é gente fina demais aí, ó O cara é gente fina demais, então sempre me ajudou desde o começo aí Tá mandando um salve também pro Orpheus, que é o meu parceiro aí, que é o Leandro Oliveira Aí, tamo junto sempre, então vamos lá, vamos estar metendo bronca num safado Aqui o layout aqui do Pedro aqui, é basicão Aqui tem o Snipe, tem a Blast Cano, tem a Longhand, a Fire Bomba E tem o Míssel, então vamos estar metendo bronca nos Sacana aqui, ó Vamos estar metendo bronca nesses Sacana, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nós temos um monstro no time, então já é quase certeza de vitória, né Temos um monstro no time, olha aí, ó O monstro já levou um Orpheus, já matou um com a sua Snipezona aí, marota Então vamos estar metendo bronca nesse Sacana, galera Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí embaixo, vamos estar trazendo vários vídeos top Como nós estamos trazendo, estou quase atingindo 500 inscritos aí Então peço a ajuda de vocês que estão atingindo 500 inscritos Então vamos lá, meu parceiro, vamos lá Vamos estar metendo bronca só um monstro aí, ó Orpheus, matou de novo aí Matou de novo dois aí, ó Com a sua Snipe, já matou dois com a sua Snipe O cara é monstro demais, ó Orpheus de novo matou mais um, mano O cara é monstro demais, então Tá dando todo um mérito aí para o Para o Orpheus, então vamos lá, vamos lá Vamos também ter no bronca, vamos Sacana aí, ó Levamos a batalha, então a batalha foi bem rápida Com o Orpheus, então, na batalha A batalha é rápida demais Então vamos lá, vamos estar fazendo a abertura desse baú sem muita enrolação Baú de 3.900 pérolas Então vamos lá, tá mandando salve aí De novo pro meu parceiro Pedro Mises Tá mandando salve aí para a formação Tupiniki 1, 2 e 3 aí A minha guild E tá mandando salve também aí para a família Saz Os caras são gente fina demais aí O Everton, o Cacarota aí que fez minha intro Então os caras são gente fina Vamos lá, a gente tá abrindo aqui esse baú sem muita enrolação Vamos no modo tiroteio que tá abrindo direto aí sem muita enrolação Vamos lá, vamos estar metendo bronca aqui Vamos lá, o primeiro aqui veio o que? Veio o... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Big... Shield Veio o Big Shieldzão aí, não sei se ele tá precisando ou não Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que vai vir aí, se vai vir bom ou não Veio aí o... Ai, o reparador Ele não é fixe, né? Então acho que ele vai descartar Veio aí agora o... Triplo... Torpedo Veio o Triplo Torpedo, até agora não veio nada de bom Vamos estar abrindo de novo aí Veio aí a Napalm Não é bom também aí, eu acho que ele não gosta Pelo que eu conheço ele, ele não gosta Então veio aí, vamos lá, vamos lá Veio a... Acho que isso aí é o Fire Bomber É, veio a Fire Bomber Então vamos lá, meu parceiro, vamos lá Veio aí o Standar Immortal Até agora não veio muita coisa boa aí Vamos lá, tá abrindo de novo aí Deixa seu like embaixo se você gosta de vídeo assim Abertura de baú Long Range Vamos lá, vamos lá, vamos lá Long Range Zona aí Veio aí Ó, o Misse O Misseu Misse aí Fez o seu nome aí, meu parceiro Vamos lá, vamos estar metendo Bronca num baú, meu parceiro Veio a Immortal aí Vamos abrir o último baú Galera, se você gosta desse tipo de vídeo Abertura de baú Comenta aí embaixo que você gosta E deixa o like que é pra estar trazendo mais vídeo Com a abertura de baú Seja na minha conta ou não Se você tem aí Abertura de baú pra fazer também E quer que Eu poste no meu canal Me manda mensagem no Whatsapp E eu, então Comenta aí embaixo Veio aí A FGOM Então Não veio tão bom aí Então O vídeo vai ficar por aqui, galera Foi bem rápido Foi só uma batalha aí Top Mostrando a conta do cara Do Pedro Que é top demais É a abertura do baú Então é isso aí, galera O vídeo vai ficar por aqui Estamos juntos sempre aí O cara é monstro demais Estamos juntos Deixe seu like Inscreva-se Até a próxima Fui, é nóis Tchau Tchau